As musas das respectivas equipes, das oito equipes que irão disputar a competição Nesse momento, a abertura do Campeonato Piritibano de Futebol 2020 Duas grandes equipes estarão estreando As duas equipes que fizeram a final do Piritibano na última edição Vão abrir a competição também Banco e JM, JM Banca, elenhos recheados de grandes jogadores Piritibano e jogadores de outras cidades A gente já acompanha aqui o técnico Toninho Laete Jou fazendo parte da diretoria Essa é a equipe da banca Orbitragem E a equipe do Campeonato Piritibano A equipe do Campeonato Piritibano Oito equipes que irão disputar Esportivo, Bahia, Força Jovem, JM Banca, Cruzeiro, Sumaré e Internacional de Porto Feliz Nesse momento, a equipe do JM, atual campeão Piritibano O JM, que foi campeão também do Futebol, recentemente, em cima também da banca E é o atual campeão da competição aqui no Estádio Municipal Otávio Sejação Galera da diretoria Temos aqui também fazendo a cobertura o repórter do blog Repórter News Zé da Mata E o público presente aqui no Estádio Municipal Otávio Sejação Bom público Já na abertura Público presente no Estádio Municipal Otávio Sejação Bom público repetindo A bola vai rolar A abertura do Campeonato Piritibano De Futebol 2020 JM Banca, Banco JM Farão a abertura Desta que é uma das melhores competições da região E o blog Repórter News Bahia Anderson Costa, Zé da Mata Estarão fazendo a cobertura Nesse grande campeonato